Olá, eu vou fazer agora o arroz de forno à parmigiana. Eu tenho aqui os ingredientes, eu vou utilizar um pouco de tomate batido com o extrato de tomate, o arroz cozido, que eu já vou colocar aqui nesse bowl, e vou colocar ovos batidos também, que está misturado com um pouco de queijo parmesão, e eu vou colocar queijo mussarela picado também. Ainda vou colocar um pouco de presunto picado. Vou misturar bem aqui esses ingredientes. E aí, numa assadeira, eu vou colocar um pouco dessa mistura de tomate por baixo, e aí por cima eu vou colocar o arroz com o presunto, o queijo e os ovos. Essa receita vai lembrar aquele arroz de forno, que a gente pode fazer também com ovos, ervilha, bem caseiro mesmo. E por cima eu vou polvilhar um pouco de queijo parmesão ralado. Pronto, agora eu vou levar ao forno a 180 graus por 10 minutos, só para gratinar. O arroz à parmigiana está pronto. E sabe aquele arroz que ficou na geladeira guardado? Então, você pode usar para fazer essa receita. A Puros Sentidos e Bom Apetite! Aplausos Aplausos Legenda Adriana Zanotto